Meus amigos, tudo bem com vocês? O Homem Goloso está aqui mais uma vez mostrando aqui uns mandi Acabemos de assar esse mandi aqui, olha aqui, olha a delícia aqui E estou assando também ali uma piabanha, uma matrichã O Homem Goloso está aqui já se preparando para comer tudo e não deixar nada para ninguém Olha aí, vou mostrar para vocês aqui os mandi, o matrichã, olha aí Aqui é a matrichã, olha aí, amarelinha Aqui tem mais um mandizinho ali Isso aqui está uma delícia, meus amigos, olha aí Isso aqui é matrichã, olha aí Isso aqui já está quase no jeito já Quase, olha aí O Homem Goloso está aqui se preparando para comer tudo e não deixar nada para ninguém Olha aí Isso aqui me deu uma vontade de comer um peixinho assado, né meus amigos? Então está aí, estou mostrando aqui para vocês aqui, viu? Beleza? Agora eu vou mostrar eu comendo tudo e não deixando nada para ninguém Meus amigos, o Homem Goloso agora vai comer tudo e não deixar nada para ninguém O Homem Goloso vai comer tudo Hoje eu acho que vou comer esse peixe com farinha Tem um arrozinho ali Mas eu acho que vou comer com farinha Farinha de polvo, olha Olha aí, meus amigos É piabanha, olha aí Hum, então eu dou tocho Aqui é piabanha, olha Piabanha Hum Que mandi, olha Olha aí Ó Que mandi Hum 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 Minha vontade Ela está lá para dentro, rapaz Para chegar aqui ela vai querer brigar Comi arroz hoje não Tá vendo? Hum Hum Aqui é mandiba também Mandi E matricham Eita Limãozinho gostoso Vai jantar não? Hum Olha o que ficou aqui ainda Não dá para ver não Mas ó Olha lá Olha o tanto o peixe Ó Ficou muito aqui ainda Acho que ela não vai No seu saco hoje não Então só que de limão Já vou me ir, pai. E aí Comidão Não vou comer tudo Falou nada não, ela Graças a Deus que ela não falou nada não Isso aí tudinho? Vai comer o ponto de peixe já Só um pedaço de um Só um pedaço de um que ficou ao lado Que ele tá rendendo na cabeça Vamos também Aqui é a matrícia Tá um olhinho nela aqui Rapaz, tu vai arrancar o couro da tua boca O peixe saindo fumaça desse jeito Meu amigo, essa matrícia aqui tá salgada Salgada Suco de limão Tá fumaçando o peixe, ó Tá vendo? Tá quente Tá quente, acho que ele tá fumaçando Tá quente, acho que ele tá fumaçando Aí Tá vendo que ele fumaçando? Ó Tá vendo que ele fumaçando? Ó Tá vendo? Tem igual o cigarro, ó Botei na boca e botei pra fora Mas porque queimou minha boca Se quiser queimar a boca Vou pegar um álcool E um fósforo e descartando da tua boca Se quiser fazer um teste qualquer outra Eu faço Vê se tu aguenta Quero queimar a boca? Ó Fumaçando, tá? Tá tão quente, ó Tá limão Fumaçando Tá quente, quente, quente Tá quente, quente Que desespero é esse? Rapaz Tá sem fogo, é? Uma zoada dessa aí Deus do livre Eu fico imaginando Quem é que vai te chamar Pra comer na casa Das pessoas Porque ele não tem que te aguenta Ih, já tem muito convite Coitado Hum, duvido Só que é doido Vou te convidar pra comer desse jeito assim O que eu vou te chamar Então eu vou te chamar Oh 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 Com a entrada E põe com o dedão do pé Aquele dedão maior Empurra com o dedo do pé Ainda com o dedo aí não Tá Nos amigos mandando empurrar com o dedão do pé Meu sobrinho tá aí Tá Ixi, então vai Então eu tenho que deixar o peixe pra ele Ali tem pouco já Aí tu tá pensando que vai tirar dali ainda Eu vou tirar isso aqui pra ele Ah, milagre Bota milagre Põe lá Tu não falou que ia colocar? Papai, porque senão ele vai ficar sem comer Meus amigos, meu sobrinho tá aí Tirei três pedaços Dois mandia E um pedaço de piabanho Tá com a metilo Ele tá ali, mas meu filho Brincando ali no computador Então eu vou Devolver o mandio Papai, né Papai, né Papai, que ele me chamar de ruim E um pedaço de piabanho Tá com a metilo